Em janeiro, nasce uma grande história. Mas faz precisamente 15 anos que comentaram a minha família toda. Ué, mãe! Já não sou a pessoa que tu conheces de vida. Sou Jorge Monfort. Alguém capaz de se defender, alguém capaz de atacar. Diogo Morgado. Você morreu, Portuga. De Hollywood para Ouro Verde. Como é que aconteceu uma coisa destas? Eu fui apanhado em flagrante. O que é que querias que eu fizesse? Não podia deixar testemunhas. Nada será como antes. No hospital? Sim. Esse miúdo não pode sair com vida do hospital. O Dr. Jorge Monfort.